Olá meninas, tudo bem? No vídeo de hoje eu vim compartilhar com vocês a minha experiência, resenha, primeiras impressões utilizando o creme facial clareador da Tetrical. Esse produtinho aqui, super comentado nos meus vídeos de produto pra pele já tinha visto pelas lojas, mas nunca me despertou um interesse muito grande em adquirir até que, depois de alguns pedidos, seja no Instagram ou aqui no canal, fiquei mais animadinha algumas meninas me deram um retorno bem positivo, pediram pra testar vai fazer um mês que eu adquiri e tenho usado desde então, então aqui eu vou compartilhar com vocês o que eu analisei na minha pele e suas propostas. Essa é a versão clareadora, a versão da tampinha amarela, tem a outra versão que se não me engano é verdinha é a versão só hidratante. Além de dizer que é um clareador, diz que possui filtro UV tem uma chamada que se destaca aqui na frente, que diz que contém células-tronco da flor Budleja David acho que é isso. Dei uma pesquisada, não vi nada muito esclarecedor e assim que comprei, levei até a minha dermatologista, já que tava com uma consulta marcada pra outras coisas e levei o creme e perguntei pra ela sobre esse creme mostrei, pedi pra ela dar uma olhada, ela disse pra mim que não tinha muita informação sobre e que nunca ouviu falar da tal célula-tronco, dessa flor com graças o qual vai, nos estudos o qual já fez até hoje encontrei na loja americana e paguei R$14,90 o creme bem baratinho e ao meu ver, segue a linha dos produtos da Nivea que são produtos específicos pra pele, que tem essa pegada mais em conta antes de utilizar, pesquisei bastante na internet, até pra passar mais informações pra vocês vi que se trata de uma marca mexicana, que tem 30 anos de mercado, já é bem conhecido por lá vende não só no México, como também nos Estados Unidos, Argentina conforme eu compartilhei no Instagram, algumas meninas que moram em outros países foram mandando foto pra mim, informando o que tava encontrando em algumas lojinhas por lá além de pesquisar essa informação, vi que se trata do mesmo laboratório que fabrica o Goicochea ai tem outro também, peraí, esqueci o nome eu compartilhei no Instagram, tem mais informação, deixa eu ver aqui o mesmo fabricante do Acepsia, Goicochea, Tio Nacho, Cicatricur, entre outras marcas e eu optei pela versão clareadora, porque a gente sempre quer algo mais chão como já tinha bastante produto específico pra hidratação da pele eu queria ver a potencialidade com relação a esse benefício a segunda marca promete recuperar o tom natural da pele através do tratamento facial hidratante com células-troncos da flor Budleja esse nome aí que eu já falei pra vocês tem uma pele macia e suave desde a primeira aplicação agora com fórmula que ajuda a proteger a pele graças ao seu filtro UV e diz que possui ingredientes que conseguem deixar a pele hidratada e com um tom perfeito contém 100g de produto e a sua textura cremosa de fato lembra um pouco os cremes da Nivea é bem hidratante, bem emoliente e a fragrância dele me lembra algo floral e eu achei muito semelhante ao leite de rosa é um pouquinho intensa, nos primeiros minutos conforme você vai aplicando você sente essa fragrância na pele mas depois que é absorvido eu não sinto mais esse cheiro com relação a sua composição eu vou deixar na descrição ou no blog ou aqui abaixo do box de informações para que vocês analisem tem boa parte dos componentes que já fazem parte da composição de muitos cremes faciais alguns até que eu encontrei nos cremes da Nivea vi gente comentando sobre a parafina líquida que contém aqui que ela pode de certa forma entupir os poros e daí contribuir para o aparecimento de espinhas e acne se você sentiu que algum produto que você usa tem esse componente trouxe danos na sua pele obviamente você não vai utilizar na minha pele, assim como no cabelo, nunca tive problema continuo utilizando então isso vai de cada um outro componente que eu achei interessante vir falar com vocês até porque foi uma informação de uma seguidora é o fato de conter a Niacinamida eu fui pesquisar também pelo que eu encontrei, diz que é um componente presente na composição de vários dermocosméticos principalmente em cremes, sabonetes e noções hidratantes diz que na pele sensível essa substância ajuda a reduzir o ressecamento melhora a textura além de proporcionar uma ação anti-inflamatória diz o benefício principal é proporcionar mais hidratação à pele a marca informa que pode ser utilizado tanto durante o dia quanto à noite eu só tenho usado à noite, antes de dormir com a pele limpa eu aplico uma quantidade razoável espalho em todo o meu rosto ele não tem uma textura muito pesada é uma textura mediana minha pele tá limpa, tá gente? esqueci de falar só tô com máscara para cílios, mas tá limpa o toque hidratante é muito perceptível demora um pouquinho para absorver a minha pele, que é uma pele de normal a mista ela demora um pouquinho para absorver mas eu vou massageando, espalhando por todo o rosto trago aqui para a testa e a sensação é de pele bem macia de fato hidratada eu sinto que a pele absorve por completo mas sinto essa hidratação até por isso que eu opto por utilizar à noite para não dizer que eu não uso durante o dia é só se eu ficar em casa deixei a câmera bem próxima para vocês perceberem um viço, um brilho, como se não tivesse absorvido 100% textura de maciez, pele aveludada parece até que dá uma amenizada nos poros de tão macio e tão aveludado que deixa a pele quanto ao clareamento na minha pele ainda não visualizei nada muito expressivo inclusive minha dermatologista falou que eu estou com um melasmazinho aqui provavelmente decorrente do sol inclusive ela me receitou um ácido para mandar fazer e aplicar ainda não mandei fazer confesso que eu não tinha nem percebido mas assim que cheguei no consultório ela me falou e de fato tem umas marquinhas aqui daí que eu fui testando esse creme e baseando por essas marcas não desapareceram já ouvi relatos de meninas lá no Instagram qual falaram comigo que aplicaram e viram uma diminuição no seu melasma então não sei se pode variar com relação à intensidade com relação ao tipo de pele mas na minha não desapareceu o que eu senti nesse tempo de uso quase um mês foi de uma pele mais hidratada com viço bonito, viçoso só acho que quem tem pele oleosa vá se incomodar um pouco com ele devido a esse aspecto meio pegajosinho eu indicaria o seu uso ao dormir assim como eu faço que não incomodaria tanto avaliando por um geral e analisando minha experiência pessoal que até então não trouxe nenhum malefício achei um ótimo custo-benefício dia após dia eu compartilho com vocês a minha pele, como que tá os meus cuidados faciais e não tive problema nenhum até então mas essa foi a minha experiência a minha análise pessoal na minha opinião ótimo custo-benefício não tive problema compartilha com a gente a sua experiência se você já testou esse produto o que você achou na sua pele vou ficando por aqui espero que vocês tenham gostado de conferir os detalhes resenha, minha experiência pessoal não se esqueça clica aqui no gostei pra eu saber que você gostou se inscreva no canal e a gente se vê no próximo beijo, fiquem com Deus e obrigado pelo carinho tchau, tchau